Bom meus amores, no vídeo de hoje eu tô aqui especialmente pra falar pra vocês sobre os compromissos e alguns imprevistos que vão ocorrer essa semana, que vai ter vídeo só duas vezes na semana. Então se você quer saber disso, deixa o like, se inscreva no canal e bora lá começar esse assunto desse vídeo. Bom meus amores, o título desse vídeo é Por que eu vou fazer vídeo só duas vezes na semana, nessa semana agora que vem? Bom, eu tô aqui especialmente pra responder por quê? Ó, vou explicar com calma, com leveza, porque eu não tô aqui pra entristecer ninguém. O problema é que no dia 28 de setembro eu vou entrar num casamento na qual eu vou ter que correr atrás dessas coisas. E não vai dar pra mim poder gravar vídeo pra vocês toda hora. Então, vai ser só dois vídeos na semana. Porque nessa correria eu não vou poder levar celular toda hora. E vai ficar corrido pra mim. Você sabe na correria que a gente consegue arrumar quando a gente entra em um casamento? Eu não queria entrar, na verdade, né? Mas, sem problema nenhum. Eu não vou falar que eu não vou entrar, porque agora já tá em cima da hora. Então, vamos que vamos enfrentar essa guerra aí. Vamos arrumar os vestidos todos bonitinhos. E eu já vou falar pra vocês que eu vou filmar, eu comprando tudo pra vocês. Vou filmar e arrumar o casamento pra vocês. E, sem problema nenhum, tá bom? Vai ter tudo direitinho pra vocês. Vocês não precisam ficar tristes, porque eu vou voltar a fazer vídeo normal depois que passar isso tudo aí. Eu vou voltar pra vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Vocês viram? Deu um minuto no telão e eu acho que eu já falei tudo o que eu deveria falar. Mas, bora lá. Eu vou esperar dar uns dois minutinhos e eu vou encerrar. Então, gente, eu me queria pedir desculpa pra vocês também. Na qual eu falei que sábado eu ia gravar lá no Instagram, que me segue, a música Seu Amor. E eu não filmei, porque aconteceu esses imprevistinhos aí, na qual não dá pra eu filmar, entendeu? Vai ser uma correria danada. E eu vou ver se sábado que vem eu consigo gravar a música. Vai ser muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu tô sempre pra conseguir filmar essa música, porque eu gosto de cantar essa música. Eu quero cantar essa música. Mas, problema que não tem dois celulares pra filmar a música. Então, eu vou tentar, né? Filmar a música que eu tenho pra vocês. Eu tô com essa cara de triste, porque eu não queria gravar vídeo de duas semanas. Dois dias da semana pra vocês. Por quê? Infelizmente, eu vou ter que correr atrás desses negócios, porque eu não filmei, na qual não vai dar pra eu filmar nada pra você direito. E amanhã mesmo não vai ter como ter vídeo. Porque amanhã eu vou correr atrás desses trenhos. Não vai dar pra eu filmar, entendeu? É muito triste você saber que você vai ter que largar seu canal, sendo que você gosta de filmar vídeo. E semana passada eu não gravei, porque aconteceu também alguns imprevistos, na qual é familiar. Então, eu não vou contar. Normal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um botão, se inscreva no canal. Não fiquem triste, por favor. Se vocês não gostaram dessa escolha, não perdem. Mas eu vou ter que fazer assim, infelizmente. Você sabe que tudo que a gente quer, a gente nunca pode ter tudo que a gente quer. Então, infelizmente, eu vou ter que gravar dois vídeos só, na semana que vem. Tá bom? E eu espero que eu consiga voltar de novo a filmar, segunda, quarta e sexta, e nos finais de semana. Mas eu acho que não vai dar muito. Então, gente, esse é o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vocês deixem o like, se inscrevam no canal. E me desculpem. Eu não queria que fosse assim, mas infelizmente vai ter que ser assim. Então, beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!